Olá, meu nome é Felipe Braida. No vídeo anterior, discutimos principais critérios para avaliação de linguagem de programação e no vídeo de hoje a gente vai discutir sobre as influências do projeto de linguagem e os métodos de implementação. Então, o objetivo agora é discutir um pouco, falar sobre, quando você vai fazer um projeto de linguagem ou definir a linguagem, querendo ou não, existem influências para o projeto da linguagem. Um exemplo mesmo de uma coisa que, um fator que influencia demais a linguagem é a própria arquitetura do computador. Então, parece até um pouco óbvio, mas todas as linguagens imperativas, eles têm uma dependência muito forte com a própria arquitetura de Ivan Newman. Ou seja, é uma arquitetura, ou na verdade, o algoritmo do nosso computador é, pega a instrução, executa a instrução, vou para a próxima instrução. Então, essa arquitetura basicamente influenciou um monte de projetos de linguagem de programação, como C, Java, Allgol, Fortran e assim por diante. Então, a própria arquitetura influencia diretamente no meu projeto. Um outro exemplo que também é muito legal é, no caso, a arquitetura, de modo geral, depois começaram, com o tempo, surgirem processadores com mais de um core. Processadores de multi-cores, que mudou um pouco a arquitetura de modo geral, mas esse é um outro fator que começou a influenciar. Porque no início, começaram a surgir bibliotecas para poder ajudar, implementar os algoritmos e usar esse tipo de arquitetura, essa vantagem de ter mais um processador. E com o tempo, as linguagens de programação começaram a incorporar, de alguma forma, na próprio design da linguagem, com concorrência, com thread. Então, tem linguagens, por exemplo, que você tem implementado isso em uma biblioteca e tem outras que, com o passar do tempo, essa própria arquitetura acabou influenciando para surgir técnicas e isso está incorporado na própria linguagem. Exemplo mesmo é o Go. É bem conhecido por essa razão. Então, a arquitetura o computador tem uma influência muito forte com relação a sua própria design da linguagem. Aí vocês vão falar, é claro, existem paradigmas ou linguagem que não usam essa influência do vão nenhum, mas existem. Por exemplo, o paradigma funcional, onde não tem esse conceito de atribuição de variáveis ou contas e atribuição e tudo mais. E, na verdade, você faz uma operação sobre listas. Então, no caso do paradigma funcional, no caso do paradigma imperativo, ele é bem influenciado pelo arquitetura de Vunil, que vem o Java, Smalltalk, até várias outras linguagens. No caso do paradigma funcional, ele acaba sendo um pouco oposto em relação a isso. E um outro ponto interessante é que, no início, o software, como eu falei, era barato, comparado à máquina em si. E com o passar dos anos, isso acabou mudando. Tanto por causa da diminuição do preço da máquina, quanto o aumento da complexidade do software. Então, cada vez ao passar do tempo, o software foi crescendo o seu valor e a máquina foi diminuindo. Até hoje, qualquer dispositivo, até roupa ou algum dispositivo simples, ele possui um computador ali dentro, algum processador, para poder realizar alguma operação. Por essa razão, o software começou a custar mais caro e houve uma necessidade na própria área da ciência da computação em surgir processos de desenvolvimento mais elaborados. Começou, isso é escrito, se não me engano, na década de 70, a pensamentos, as metodologias para poder ajudar a fazer o desenvolvimento do software. Uma delas é o próprio orientado a processo, onde começaram a surgir ideias e formas de como pego esse software e faço ele de forma mais ajustada ou melhorada, otimizada para diminuir esse custo desse software ou diminuir a manutenção. E surgiu a orientação ao processo, onde eu pego um problema, divido em vários outros problemas, sub-problemas. Se eu não souber resolver, eu divido em mais, sub-problemas e assim por diante até esse problema ficar bem pequeno. Quando eu resolver todos esses sub-problemas, eu consigo resolver o problema maior. E você querendo ou não, essa forma de pensar, que foi dividindo esse problema em problemas menores, com funções, procedimentos, sub-programas e assim por diante, ele acabou influenciando também o próprio projeto da linguagem. Então, a partir de um certo momento, essa metodologia surgiu e começaram a pensar, pô, eu gostaria de esse tipo de funcionalidade na minha própria linguagem. Então, começou a surgir função, por exemplo, e outras técnicas para poder abraçar e ter essa metodologia de desenvolvimento. Assim como outras, começaram a verificar que não, isso não basta. Eu preciso, de alguma forma, abstrair a informação. Eu precisava construir estruturas de dados mais elaboradas do que simplesmente eu ter só os tipos definidos da própria linguagem. Aí começou a ter a orientada a dados. Então, isso também acabou influenciando a própria linguagem, com o surgimento de struct, classes, no caso TADs, de modo geral. E a utilização deles, por exemplo, até coisas mais elaboradas, como tipos compostos, genéricos e assim por diante. E, por fim, a maior consequência disso, no caso, foi o surgimento da orientação a objetos. Onde essa orientação de processos e dados começou a se misturar em si, começou a surgir uma nova metodologia aonde eu divido o problema em objetos e a resolução e a interação desses objetos. No início, eu poderia fazer isso simulado, inclusive, com as estruturas, mas esse tipo de técnica começou a ser cada vez mais utilizado, vendo as vantagens na parte do desenvolvimento que as próprias linguagens e programação começaram a incorporar a ela. No primeiro momento, surgiu o Small Talk, no caso, orientado a objetos, que era uma linguagem puramente orientada a objetos, que a gente vai discutir lá mais no futuro. Acabou que essa metodologia ficou tão utilizada que até outras linguagens que não são orientadas a objetos começaram a incorporar no seu próprio design. E eles vão falar, não, mas foi o C++, não, não só o M++, até linguagens funcionais, até linguagens lógicos começaram a incorporar a orientação a objetos. Então, tanto quanto a arquitetura, quanto a própria metodologia de programação, tem influências fortes no desenvolvimento do projeto da linguagem. Então, um ponto, ou é importante dizer, a gente falar um pouco sobre as categorias das linguagens. Eu já acabei discutindo um pouco no decorrer da apresentação. Então, existem linguagens imperativas, onde eles seguem muito a arquitetura de Von Neumann. Então, Logoal 68, Fortran, Rube, Python, C, C++, eles seguem essa ideia, onde eu vou ter uma instrução, vou pegar a próxima instrução, próxima instrução, executo a instrução e assim por diante. Eu também tenho as linguagens funcionais, onde ela não segue esse paradigma imperativo. A ideia não é pegar a próxima instrução e executar a instrução, não existe esse conceito de atribuição. Na verdade, manipulações de listas, assim como linguagens de exemplo, Lisp, Haskell, Emery. E, por fim, também tem as linguagens na categoria Lógicas, onde, através de operações lógicas, eu consigo fazer o desenvolvimento do software em si. E isso é muito utilizado, esse tipo de categoria Inteligência Artificial. No caso, tanto os funcionais quanto os lógicos, os funcionais, se não me engano, o Lisp, ele surgiu no contexto de Inteligência Artificial. A gente vai ver um pouco na história, se não me engano. Mas os lógicos, eles surgiram para resolver problemas dentro da Inteligência Artificial, onde eu gostaria de simular o raciocínio. Durante o curso de Inteligência Artificial, é bem comum ensinar o Prologger, mas existem outras linguagens sem ser o Prologger. Um ponto interessante aqui, só para incrementar, tanto quanto as funcionais quanto as lógicas, eles vão ser executados, esse tipo de linguagem, em uma máquina imperativa, uma arquitetura que segue a arquitetura von Neumann. Então, no final das contas, você tem que acabar virtualizando ou simulando esse tipo de ambiente dentro da imperativa. Esse é um dos problemas desses tipos de linguagem, tanto as funcionais quanto as lógicas. Isso afeta, querendo ou não, o desempenho. Se eu tivesse uma máquina, no caso, funcional, que é onde eu crio uma linguagem para poder abstrair certas coisas nessa máquina, provavelmente o desempenho seria muito maior, assim como a própria lógica. Esse é um dos problemas do Prologger. Ele é muito mais lento se você fizesse, por exemplo, de alguma forma, em uma linguagem imperativa clássica. Existe uma discussão dentro da literatura, falando principalmente em relação ao funcional, porque o funcional carrega algumas vantagens muito legais, porque ele não tem efeito colateral e ele tem algumas outras características bem legais. Mas, diferentemente da imperativa, ele tem uma execução muito mais lenta do que comparado. Existe também, isso agora é só por curiosidade, uma discussão sobre qual seria a melhor tipo de categoria de linguagem. Tem uma galera muito forte falando que é o funcional, que se não fosse essa questão do desempenho, o funcional ia dominar muito mais. Mas, eu não sei, entendeu? Porque a forma de pensar imperativa, ele é um pouco mais fácil do que o funcional. Pode ser que seja a minha forma enviesada de pensar, mas existe uma discussão muito grande em relação a isso na literatura. Então, a gente vai falar um pouco sobre as formas de implementar a linguagem. Existem algumas formas de implementar, que no caso, eu poderia dividir em três. A primeira é a compilação, a segunda é a interpretação e a terceira é a forma híbrida. É claro que dentro da forma híbrida, existem algumas outras alternativas de formas de fazer, não simplesmente o próprio exemplo que eu vou dar aqui, é só um exemplo em si. Um ponto importante, antes de falar sobre a compilação, a interpretação e a híbrida, é entender um pouco sobre a linguagem que vai ser executada na máquina. Hoje em dia, se você pegar a sua própria linguagem e você compilar, interpretar, não importa o que for, o código que ele vai ser executado, ele não vai ser gerado para a máquina em si. Na verdade, existem várias máquinas virtuais dentro da nossa própria máquina, onde aquele código vai ser gerado para aquela máquina virtual e depois aquela máquina virtual vai ser executada na outra máquina virtual e assim por diante, até chegar à minha máquina em si, que é o centro aqui do meu núcleo. Por que disso? Porque existem uma camada dentro do, antes do meu computador, que é o próprio sistema profissional, onde é o software que vai comundar os algoritmos, os meus programas em si e ele também, você vai, na verdade, escrever o próprio computador, no caso do C, ele vai gerar um código que vai ser executado pelo sistema profissional e o sistema profissional vai completar, montar, fazer as suas operações em si, para aí sim ser executado da minha máquina. Inclusive, dentro da minha máquina, existem macros instruções, que vocês viram lá em arquitetura, que vão ser criadas, pseudo instruções e assim por diante, que vão ser criadas, no caso do pseudo não vai poder ser, mas dependendo do caso do sistema profissional, mas eles vão gerar várias outras instruções que vão ser executadas em si, lá na minha máquina, dentro do meu ciclo, do meu processador. E, não seriamente, eu posso ter uma linguagem onde ele vai ser gerado para ser montado dentro do meu sistema profissional. Eu posso ainda virtualizar mais nesse caso. Exemplo mesmo é o caso do Java. No caso, eu tenho o meu código do Java, onde eu vou ter o meu compilador de Java, que vai gerar código para a minha máquina virtual do Java e dentro dessa máquina virtual do Java, ele vai ser interpretado e, não importa a forma, para o meu sistema profissional e aí, por diante, ele vai ser montado ou ele vai ser simulado dentro do meu sistema profissional e aí vai ser executado dentro da minha máquina. E isso eu posso fazer em continuar esses níveis assim por diante. Esse conceito é chamado de virtualização. Então, eu tenho um conjunto de máquinas, computadores virtuais dentro do meu computador. Então, o processo de compilação, diferentemente da interpretação, eu vou pegar o meu código na linguagem de programação e ele vai traduzir de ponta a ponta para o meu binário. Então, no caso, é o binário que vai ser executado dentro do sistema profissional. Como a gente vai ver na história, no início, só por curiosidade, a compilação não foi a primeira forma de fazer, foi a interpretação, por causa do hardware e assim, vai discutir lá um pouco mais no futuro. Mas, no início, os primeiros compiladores, eles tinham um custo a gaga porque era feito tudo na mão e essa razão era, o custo era muito alto. Então, se não me engano, o primeiro compilador que foi do Fortran 0, não, do 1, eu acho, demorou 17 anos, se não me engano, para ser feito. Mas a gente vai ver um pouco lá na história. A partir do Ogual 60, eles começaram a trazer conhecimento de linguagens formais, de linguísticas, para o desenvolvimento do compilador. Dessa forma, o desenvolvimento do compilador agora mudou, através desse conhecimento um pouco mais matemático e ele é dividido em várias fases. E essas fases, ele lembra muito quando você vê em português. Existe a primeira fase, que é a análise léxica, a segunda fase, que é a análise sintática, a terceira fase é a geração de código intermediário. Na verdade, a terceira fase seria a análise semântica, depois a geração de código intermediário. Poderia ter um fator de otimização opcional, e depois em si, a geração de código em si, para a máquina, no caso, para o sistema opcional. Aí a questão é, o que seria a análise léxica? O que seria a análise sintática? O que seria a análise semântica? O que é a geração de código intermediário? Otimização é um pouco a própria palavra em si, e por fim, a geração de código. Então, eu tenho uma sequência de caracteres, e essa sequência de caracteres forma o meu programa, o meu algoritmo em si. Qual é o objetivo da análise léxica? A análise léxica tem como objetivo analisar se, primeiro, transformar esses caracteres em tokens, porque fica muito mais fácil eu trabalhar com uma tokenização do que com a palavra em si, então eu não tenho que se preocupar que é a variável a, b, c. E sim, caracterizar a, b, c. E sim, é uma variável com um homem a, b, c. Então, a tua organização, transformar em objeto, fica muito, e essa realização fica muito mais fácil eu trabalhar para as próximas etapas. Uma parte importante dentro da análise léxica, verificar se todas essas palavras pertencem à minha linguagem. Então, um exemplo, no caso, se surgiu uma palavra chamada um a, b, c, ele vai acusar e falar, olha só, essa variável não tem como ser usada porque ela não pertence dentro da minha linguagem. Então, inclusive, a gente chama disso de um erro léxico. Depois, passada essa etapa de verificação, de tokenização, classificação de cada uma das etapas, exemplo mesmo, a variável a, b, c, eu vou classificar em uma variável. A palavra for, eu vou transformar em um token for. Então, eu estou classificando aquele conjunto de for na palavra for. Eu vou passar para a etapa seguinte, que é o analisador sintático. Esse analisador sintático, ele tem como objetivo verificar a sintaxe desses tokens. Ou seja, se a ordem faz sentido, se a ordem é válida dentro da minha linguagem. Então, o exemplo de uma ordem que não é válida. Então, eu posso ter uma variável, soma, variável, atribuição e um valor numérico. Então, esse caso são os tokens em si. Exemplo, no C, isso não é válido. Eu não posso ter operações no lado esquerdo da atribuição. Então, essa ordem é inválida, é um erro sintático. Então, o compilador, ele pode acusar para o usuário, falando, essa ordem aqui, esse comando aqui é inválido. E o objetivo do analisador sintático é verificar se a ordem faz sentido. E, através dessa, desses tokens, ele vai montar o que a gente chama de árvore sintática. Essa árvore sintática, ele diz a construção de como aquele código, aquele programa, funciona. Através dessa sua ordem, através dessa construção dessa árvore. Através dessa árvore, eu passo para a etapa seguinte, que é o analisador semântico. Qual o objetivo do analisador semântico? É verificar se faz sentido as frases dentro dessa árvore. e, na pior das hipóteses, corrigi-las ou acusar um erro. Eu vou dar um exemplo. No C, é permitido fazer 1 mais 1.0. Mas, esse tipo de operação, ele não faz tanto sentido dentro da minha máquina. Porque não faz sentido eu somar inteiro com um ponto flutuante. São duas formas diferentes de ver a ordem numérica dentro de 1 e 0 dentro do meu endereço, da minha variável. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que verificar se aquilo ali faz sentido ou não e, dependendo da situação, ele pode até corrigir minha árvore sintática, minha árvore parciada, para transformar, por exemplo, esse 1 em 1.0. Então, ele tem que adicionar mais um nó ali antes do 1, que é a conversão de 1 para 1.0. Dependendo, por exemplo, da linguagem, esse tipo de operação, exemplo, se não me engano, no ADA, ele não pode fazer 1 mais 1.0. Então, seria já um erro, no caso, sintático ou até semântico, dependendo da situação. Ele pode ter erros semânticos acusados ou ele corrigir, dependendo do design da linguagem, alguns erros semânticos. A próxima etapa, depois dessa árvore corrigida, ele vai entrar numa etapa que a gente chama de geração de código intermediário. O que é a geração de código intermediário? Essa etapa pode ser opcional ou não, inclusive ele pode ser em cascata. O que iria ser o código intermediário? Eu poderia criar uma outra linguagem entre, exemplo, C, mesmo, e a linguagem Assembly, ou a linguagem na máquina Alpha. Exemplo mesmo, eu poderia ter uma outra linguagem, enfim, a linguagem XYZ, e eu poderia, através do, eu tenho um compilador que dá a linguagem XYZ, ele transforma tudo em C e depois eu poderia usar o GCC, exemplo, um compilador e esse C, esse código, ele vai transformar na linguagem Alpha. E o objetivo do código intermediário é diminuir a distância da linguagem do alto nível para a linguagem de baixo nível. Quanto maior esse gap semântico entre a linguagem de alto nível com a linguagem de alto nível, mais difícil é a construção do meu compilador. E existem também algumas outras razões que eu já vou falar para frente. Então, o que que acontece? Eu posso ter códigos intermediários, representações intermediárias aonde eu vou criando analisador lexos semânticos sintáticos para cada um dessas subetapas. Então, eu poderia ter, por exemplo, três códigos intermediários. Então, eu transformo a minha linguagem X para um código intermediário, depois eu transformo para um outro código intermediário mais baixo nível e assim por diante até chegar o código binário em si. E é importante também, porque isso até facilita um pouco a parte de otimização. Eu posso pegar minha linguagem de alto nível transformar em um código intermediário de um nível intermediário, aplicar algoritmos de forma opcional de otimização. Então, eu posso verificar dentro dessa minha linguagem mais simples se existe redundância, se existem etapas que não são executadas dentro da minha linguagem. Então, eu posso descartar isso no meu código, eu posso melhorar a questão das atribuições e deixá-la um pouco mais rápida e facilitar isso para o usuário tomar decisões que otimizem esse código. Então, eu tenho um conjunto de algoritmos que ele recebe esse código intermediário ou até essa árvore parciada que otimiza o código. E, por fim, eu vou ter a geração de código. Então, exemplo mesmo, dentro do meu código intermediário eu não preciso me preocupar, por exemplo, com a alocação de registradores. Mas, na geração de código eu preciso alocar. Inclusive, isso é um problema de otimização. Quais variáveis vão ficar dentro do meu registrador, quais vão ficar na memória e eu tenho que fazer um spinning register da memória em qual momento exato para o meu registrador. Ou seja, eu vou jogar o dado da memória para o registrador em qual etapa. Então, essa geração de código aqui é a geração de você pegar esse código intermediário, um especificamente, e converter em código de máquina. Só por observação, tem aqui nessa imagem a tabela de símbolos e tem uma razão por quê. Se vocês lembrarem de linguagens formais e autômatos, existem os níveis de gramática e a gramática que é adotada, a linguagem de programação pertence à gramática sensível ao contexto, ou seja, ela depende do contexto em certos momentos. Existe uma dificuldade dos algoritmos na análise sintática para esse tipo de gramática. E, normalmente, o que a gente adota? A gente adota, a gente considera que a linguagem é uma livre de contexto, então, a gente implementa automundo de pilha e assim por diante dentro do analisador sintático e o que eu... Como ele, na verdade, ele está mais ou menos na fronteira muito próxima ao livre de contexto, mas ele está na sensível ao contexto, mas no subconjunto muito próximo ao de livre contexto. São poucas features dentro da minha linguagem que são sensíveis ao contexto. Então, ele utiliza essa tabela de símbolos onde ele armazena algumas informações extras para dar esse tipo de característica. O exemplo clássico da tabela de símbolos é guardar o tipo da variável. Então, como eu considero que é uma gramática de contexto, ou seja, ela gramática, eu não consigo voltar ao contexto anterior para saber alguma informação. Então, se eu tiver uma variável a igual a 1, eu não sei nesse exato momento qual é o tipo declarado de a por causa da característica da gramática livre de contexto. Então, o que acontece? No analisador léxico, ou no sintático, na hora quando existe a necessidade de declarar, se a variável encontrar a declaração, ele vai em uma variável global dentro do meu computador, não importa como ele seja implementado, ele vai anotar, olha só, a variável a existe dentro desse contexto e ele é do tipo inteiro. Então, quando eu chegar no momento que estiver gerando o código intermediário ou código de máquina onde o a vai ser usado, ele pode consultar a tabela de símbolos para verificar se é o inteiro e adotar uma correção semântica ou acusar algum erro e assim por diante. Mas o que eu mais queria é falar isso, a interpretação é um pouco diferente, a interpretação você recebe, ele vai traduzindo sob demanda e recebendo dados, a interpretação já é um pouco diferente da compilação, aonde ele vai interpretando sob demanda o código e se necessário recebendo dados e o híbrido ele mistura as etapas do compilador quanto a etapa do interpretador. Essa aqui é uma forma de ver, mas não somente a única forma de realizar o híbrido. No caso aqui ele está traduzindo para um código intermediário, exemplo Java para o bytecode e depois desse bytecode ele tem uma máquina um interpretador que vai interpretar esse código diretamente. A vantagem nesse caso aqui é que, exemplo, eu consigo deixar o interpretador diferente ao sistema operacional. Então, eu posso gerar um código intermediário, esse código intermediário ele funcionaria tanto no interpretador do Mac ou no interpretador do Windows ou no interpretador do Linux. É claro que essa aqui não é a única forma de fazer o híbrido, existem alguns outros casos como o que é o just-in-time e etc. Mas, em todos esses casos eles acabam misturando alguma etapa do compilador com alguma etapa do interpretador para poder tentar ter vantagens dos dois mundos. Como a gente sabe o compilador tem algumas vantagens, por exemplo, eles geram um código muito mais otimizado que o interpretador, contudo, mas tem um tempo de compilação diferentemente do interpretador. E existem outras vantagens e desvantagens que a gente vai ver lá mais no futuro. e desvantagens e desvantagens que a gente vai ver Obrigado.